Música Sou de um clube lutador Que não luta ou fervor Nunca encontro rival Neste nosso Portugal Ser bem fiquista Eterna alma A chama imensa Que nos conquista Leva a palma A luz intensa O sol Que lá no céu Que sonho vem beijar Com orgulho muito seu As camisolas brantes Que nos campos a vibrar São o apoio da saudade Música Que nos campos a vibrar Que nos campos a vibrar São o apoio da saudade Que nos campos a vibrar São o apoio da saudade E aí 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 Somos liberdade, somos raça e ambição Somos lealdade, somos força e coerção Somos um por todos e todos por um Somos como mais nenhum Somos vontade, somos crença e paixão Somos amizade, somos tempo e tradição Somos muito mais daquilo que se diz Somos a bandeira de um país Benfica 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 Sempre, Benfica 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 Temos a esperança, a força e o saber Temos confiança, temos o poder Temos a vontade e a prece de chegar Temos asas para voar Temos um passado, um presente e um futuro De branco e encarnado, a força e um muro Somos a glória, somos a fé Somos S.A.O.B.